Ae, 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 ae Beat do 8-mile, ó Ô, 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 ô Ae, ae, ae É beat do 8-mile, pode mais que eu voei Entra um no rumo do outro, vira papadog, que não dá pra ninguém Sem enganar a parada, meu pick é Eminem Agora eu sou Eminem Cê tá de sacanagem, mano, fala de larica Ente, Miley Henry, falta a barra, Tiririca Cê sabe, sacanagem, só vem falando besteira no freestyle E você sabe que aqui é turma Tiririca, Tiririca É tipo a tua rima, porra, mano Pior que tá, não fica Aí, bagulha, mando, deixa eu te dizer qual é É o bonde da estação que vai chegando, porra, olha Tiririca, vereador, no improvisado Rote, dor, dor, neia, tá comendo o teu buraco Bagulha, muito bom, então dá a resposta Já topou o mano no mic, você é um bosta É, meu mano, cê pode, bota no teu cut Vira e põe, faz sua mãe cheirar Cê é nego drama, não reclama hoje Pra te ver, cê toma taca Bagulho tá muito sério, para de sacanagem O bagulho tá sério, GTA que é mó viagem Sabe por que nós dá o rolê com a mina Quer falar da mãe do cara, MC contra MC Mantenha a disciplina Aí, é uma viagem, é uma viagem, vacilão Tô assinando seu passaporte direto pro cachão O bagulho é doido, mano, essa visão Isso aí daqui cê vai ficar Cacete palmo abaixo do chão É passaporte, meu, flor de navalha Mas hoje eu te mato, cê não passa aqui dessa batalha Bagulho é muito doido, apreviar a resposta Tá tranquilo, mano, eu chego aqui na controsta Aê, meu mano, cê sabe? Então vai vendo como que os versos não, não há que cabe Porque sua mente tá estreita, tá entre um beco Eu passo por cima de você, você tá no lalho Dos ossos secos Tá de sacanagem, tudo tá seco pra cacete Bagulho é do sacado com o pão de sirente Sabe por que, meu mano, é no momento Se abuso é sessenta e três, mas só que o GTA aqui é cem por cento Caralho, caralho É meu beat, meu mano, tranquilão Como é que no freestyle você sabe que é a maior disposição Você já sabe que eu sou GTA, sou Zé Mané Eu roubo teu carro e te deixo tu andar na pé Aê, bagulho é sua visão Como é que você quer falar que é bom Metendo marra de ladrão Ai, bagulho é doido, eu tô na pista Cê fala que vai roubar, mas nada melhor do que a nossa conquista Tá tranquilo, mano, chego na levada Tu é nemão, fecha tua gangue dos bala Bagulho é doido, eu tô naquele pico Isso aqui é verde, eu faço com o Grove Street Você investe com a vogue street Mas só que cê sabe, neguinho, que aqui a rima perpetua Você pode investir até com a vogue street Mas você é um cusão e nunca arrepende a tacarrua Mano, calma, porque aí cê tá roteando a tua voz O bagulho é muito sério, mano, eu dou até um rolê de glóis Mas o bagulho é sério, o papo é sem caô Nossa conquista tá maior, tem bom Diz aí, o que é que tu conquistou? Aê, bagulho é só você freguês O que eu conquiste feicão, mas foi a minha vez Aê, bagulho é doido, tá sem sorte O que é que eu conquistei, men, agora tô conquistando sua morte É GTA, eu tô naquele pique E você parece GTA da Cicite, tá tranquilo? Eu chego fácil na adrenalina Só que hoje você não vai refogar a clica de sangue Aê, é GTA, vice-cite Aê, meu mano, então vai vendo como o DSJP rima até ostenta Você tentar comigo, luta improvisando Você fala de cite, só cite não representa Caraca, meu mano, você é mó escroto Eu já sei que eu sou GTA e agora tu tá babão número 8 Se cate cite, você é fraco, tem acabado no freestyle E você sabe que eu fiz fatos de teu laço Aê, eu tô bem, como eu nunca estive Você falou de vice-fit, eu sou fit, você é vice Aê, bagulho é doido, men, aqui Eu sou sagaz, a corrida dos MC Mela, você fica pra trás Barulho pra mão, palha, rapaziada Eu gostei dessa, cara Barulho pra foda, essa foi maneira, fui Então, mão pro alto e barulho Quem gostou mais da rima do MC Nego Drama e do MC GTA Ah tá, não, porque eu anotei aqui Mão pro alto e muito barulho para Alisson JP Alisson JP Nego Drama e do MC GTA Nego Drama e do MC GTA para a próxima fase